Olá meus amigos, hoje trago para vocês um crumble de maçã e fico seco. Primeiramente vamos fazer o nosso crumble. Temos 100 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar e 100 gramas de manteiga amolecida ou deixada à temperatura ambiente. Vamos juntar a farinha, o açúcar e a manteiga. Vamos amassar bem. Deixamos já o nosso forno a 180 graus para levarmos o nosso crumble ao forno. Vamos amassando até que envolva todos os ingredientes. Vamos colocar num tabuleiro e ir ao forno. Em seguida vamos caramelizar o nosso figo, a nossa maçã, com um copo de vinho do porto. Vamos começar a esfarelar, a ficar, vamos colocar lá, em seguida. Podemos acompanhar o nosso crumble congelado ou mesmo só por si. Já temos, já descolou o nosso, o nosso, agora vamos colocar no nosso tabuleiro. Vamos espalhar, vamos espalhar um pouco. E é uma receita muito simples de fazer. E bastante agradável para servir nos dias de calor ou de frio, que leva gelado. Também é muito bom, muito agradável. Vamos só colocar aqui no forno. A nossa menina está a chorar, ela não faz mal. Vamos colocar um pouco de açúcar. Uma colher de açúcar. Vamos colocar o figo. Neste caso temos o figo seco. Cerca de 500 gramas de figo seco. Vamos, picar, deixar, caramelizar bem. E em seguida vamos juntar a maçã. Já se sente o cheiro do nosso fico, é bastante agradável. É uma ótima combinação, o fico com o maçã, é muito agradável. Cortamos duas maçãs em cubos, colocamos um pouco de limão, o sumo de um limão, vamos levar também ao forno, deixar que o crambulize bem, vamos colocar um cálice de vinho do porto, vamos colocar no papeleta, tirar o forno. Vamos levar ao forno. De seguida, vamos colocar o nosso crambul por cima dos nossos ficos e da nossa maçã. Vamos levar uns 10 minutos ao forno a 180 graus e já voltamos. Agora que já temos o nosso crambul dourado, vamos colocar por cima da maçã e do fico. Vamos levar mais um pouco ao forno. Vamos servir com uma bola de gelado. Vai ficar muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado da minha saída de hoje e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.